Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pessoas, antes de alguém falar alguma coisa, a gente sabe que Cheesecake é aquele doce Exatamente, e assim, vocês também dá pra jogar com quatro jogadores aí, mas a gente optou pra ficar por um só, porque se não, vocês estão ligados do jeito que a gente é jogando, a gente não ia conversar, né? É, mais fácil de fazer um de cada vez, se não jogar uma fase A gente vai alternar, Mestre Boo começa Quem você prefere, a caveirinha ou o gatinho? O gato, ele tem uma cara mais assim, lânguida, mais pentelha Me convenceu Vamos lá, vamos lá Detalhe que os gráficos desse jogo, assim como a maioria dos jogos que eu tive lá, são muito legais Aí ó, tá explicado o Cheesecake A sortinha aí Pois é Esse jogo vai ser lançado agora dia nove, dia nove Na Steam Dois dias, daqui isso? Daqui dois dias, é isso mesmo? Exatamente Daqui dois dias tá saindo na Steam, galera Fiquem atentos Então vamos fritar nessa maravilha aí Ó, e vocês veem que tem que passar na Oiden mesmo, ó, não pode, isso aqui tá trancado ainda Posso começar, Mucela? Vamos lá? Aqui vai Como que funciona? Cara, esse carinha que explica a história é muito legal É o Saul Goodman, cara O jogo tem uma veia cômica muito legal, né? Sim, e meu, me lembra muito Worms Ah, os gráficos, pode destruir o cenário a qualquer momento, né? Ali em cima tem quatro coisinhas, tá vendo? Os cristais Ó, pegamos o primeiro, inclusive eles tem que ser pegos na ordem, Mucela Isso é o que deixa legal Se você passou o verde, você não pode pegar o roxo Como que funciona? O mundo tem a gravidade Quando você pula pra outro mundo, ele te puxa pra outra gravidade Exatamente, Margalaxi Só que aqui já mudou os controles O que era pra frente e pra trás naquele, esse já é o contrário Isso é muito legal na hora que você tá na correria, cara Porque depende pra onde Ó, esse também é porque tá vindo do mesmo jeito E ó, ó, ó Vou pegar um bolinho, né? Olha, tem um checkpoint em cima ali, ó Tem um checkpoint em cima Sementinha, né? Se eu morrer, eu volto aqui O senhor Mustela, que é ilustrador do Prakenexo, pra variar, vai atentar ao detalhe de... Olha esses planetas, cara Não, muito legal Os planetas são muito legais Fora que, os desenvolvedores falaram pra gente lá no dia Esse fundo que você tá vendo tem fase, por exemplo, que de manhã tá ensolarada É Aí se você jogar a mesma fase de noite, o fundo tá escuro, tá de noite Ele acompanha o relógio do seu computador Isso é muito legal, cara Cara, toda vez que você entra no planeta, você precisa testar Pra que lado você tem que ir O problema é quando você pula, tipo, perto dos bagulhos ali Uuuu, lambeu, hein? A definição que deram pra gente é o seguinte Tudo te mata Tudo nesse jogo te mata Tudo que você encostar, te mata Você deve estar falando, né? Nossa, mas tá fácil, tá fácil Porque é a primeira fase, né, filho? Chega lá pra frente pra você ver Olha lá Pulou, pulou, pulou E detalhe, essa fase tem três bolos Eu posso passar só com dois Às vezes você não pegou Você tem que pegar os quatro cristais pra abrir o final Mas não necessariamente você precisa pegar todos os bolos Uma coisa que deve acontecer terrível nisso É quando você vai chegar pra pegar o último bolo aí Você vai pro lado errado e não pega Nossa Olha a cara de seu boneco dessa planta Nossa, é verdade Quase que ele foi pra frente, virando a barriga Vamos lá, mostelos, sua vez Puta, é eu? É eu? Sua vez Eita, eita, Giovanni Lembrando que pra quem tá vindo de gente jogar Ele é bem simples Às vezes você só anda pros lados e pula Só faz isso Pega dessa trilha sonora inter-stage total Me lembrou Toy Giant Earl, cara Lembrei bastante esse baixo e meio tonte Verdade E detalhe é que você pode pular assim, ó Quando você precisar pular alguma coisa É, às vezes na própria órbita daquele planeta Você tem que pular um elemento ali, né? Essa plaquinha quer dizer que tem planeta acima Deixa eu pegar o Aerotran aqui do Levi Fidelix A Aerotran, fala isso, a gente vai levar um processo Porque você falou o Levi Fidelix agora E pessoas, aproveitando Ó, tem um gato ali embaixo Uh, pulei errado Mãe Tem um gato ali embaixo Na dúvida, o gato te mata Se liga, vamos ver Opa Olha que bonitinho Pra quem não entender esse negócio de pra onde você tem que ir Pra que planeta puxa você É igualzinho o Mario Galaxy Você pulou perto de uma outra órbita Ela te puxa Ó, tá vendo? Se eu pular aqui não acontece nada Se eu pular pra cima O que é esse Sheshire Pato? É um Sheshire de Snorkel, cara Cara, tem coisa ali Como é que eu pago por ali? Acho que tem que vir pra baixo E subir aqui pela esquerda Ah, acho que não, hein? Acho que é assim Deixa eu matar uma dúvida Vai lá por baixo e depois você volta Vou só ver um negócio Ah, morri Caraca, mostela É bom que eu mostro a morte Nossa, olha Uh, morri de novo É um porquinho Agora que eu reparei Eu achei que fosse só um espinho É tipo um porquinho Os inimigos desse jogo são muito legais, cara Ah Agora eu voltei de checkpoint, tá vendo? Tem que ir aí por baixo Olha lá Olha, garoto Muito, muito bem E esse planeta Instagram aqui? Não Fora que os planetas Eles são comidas É uma bolacha Meu, muito legal esse jogo Os planetas são comidas não Alguns são comidas Isso aqui, por exemplo É uma bolacha, cara É uma bolacha mordida E funciona assim A gente explicou rapidinho No vídeo da XMA Porque eu não tinha tempo No vídeo e tal Mas Basicamente é o seguinte Você vai voltar Sempre nos planetas seguros Tem uns planetas mais pra frente Que eles são armadilhas Se você morrer neles Você volta nos planetas seguros Por exemplo É O planeta que explode Você não vai voltar pra sempre E ficar morrendo eternamente nele Vai voltar no anterior Que era seguro Inclusive Esse jogo pode ser jogado Até de quatro pessoas Simultaneamente As quatro pessoas Tem que ir todo mundo junto Se um ficar pra trás Gatinho Ele puxa os outros Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Pula pra gato Cara, esse é o tipo de jogo Que você não pode passar Sem pegar tudo, né Tudo, tudo E o seguinte Olha lá, ouça, moleque Ainda mais ele falando assim Uê Uê BR, BR, BR E eu vou falar uma coisa, Mustela O pessoal tá falando assim Nossa Acho que essa é a primeira vez Que eu vejo o pessoal Do Prakenexo Jogando jogo indie Olha, hein Já Olha, já morri Vem, moleque Ah, ele conta suas mortes Conta? Lá na XMH Deve uma hora que eu tava Com 76 mortes Ah, tá fácil Aí Puta, o Blowfish Olha, olha, olha Ali, ó Ô, garoto É homing? Caraca Então, vai Vamos rapidão Opa Opa Vou pular aqui Mas e o Blowfish ali? Tem pra lá Ah, tem coisa pra cá também Ah, ó Foi por baixo Você fodeu Ei Olha lá Você volta pro checkpoint Ele parece uma batatinha Do McDonald's, hein Verdade Mas peraí Vamos primeiro pra cá Ó, pega Pega essa piromba aqui Mas será que a fase é Pra esquerda ou pra direita? Acho que a fase é fazer Pra direita depois Mas pega essa pissaroca aqui Depois eu pego Eu vou voltar por aqui Ó, isso aqui tem que fazer assim Tem que vir correndo Entenderam? Ah, tem que vir por cima Tem que vir por cima Por baixo não dá tempo Ó, agora deu Foi Ó, tem um Eita, cara Eu assustei, cara Eu pulei Que da hora Quero ver, nego falando assim Ah, tá vendo? O jogo é fácil Não, mas ó Mas então, ó Tá Pro outro lado, pro outro lado É verdade Ali não pode passar Simples assim Tá Agora tem que voltar Aqui não tem caminho Mas é ali em cima Por baixo Vai por baixo Vai por baixo Mas é ali em cima O que que tem? Tá Pra ir por cima ali Então vai um pouquinho mais pra lá Um pouquinho mais pra lá Eu preciso de um checkpoint Vai Ah, vamos fazer aquele esquema Ah, vamos fazer aquele esquema, ó De voltar pro mesmo checkpoint Ah Ah, aqui não é checkpoint É o começo da fase Salsifo e fugo Vai pro outro lado Vai pro outro lado Ah, vai pro outro lado Vai pro outro lado Não, ali, ó Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, quase Voltando ao que eu tava falando Esse é um jogo indie Sim, é um jogo indie E agora vocês verão mais jogos indies no PKL Por que, Mustela? Ah, eu posso dar um milhão de motivos? Eu só queria que você falasse que é porque Nós queríamos começar uma série de jogos indie Um milhão de motivos O que que esse fleeta faz? Ele vai me congelar alguma coisa assim, né? Se liga Pula nele e pula de volta Ah Voltou no checkpoint É tipo, gila é eterno Você não pode relar nele Tome no zóia Em resumo, em resumo Em resumo nós teremos uma série semanal Onde iremos apresentar Não, mas isso não é um motivo Isso não é um motivo Isso não é um motivo Assim parece que a gente é mercenário Ah, vai ter jogo indie porque vai começar a série Não Primeiro, a gente pira em jogo indie É, exatamente São legais pra caramba Você acha que você vai ter que pegar o bolinho lá em cima? Não, não é não? Será? A gente pira em jogo indie tanto Que eu acho que o primeiro jogo indie que eu vi foi limbo Foi você que me mostrou, inclusive Foi eu que te mostrei E eu que nunca joguei Você já zerou o limbo Eu já zerei limbo Vou dar um spoiler Ah, meu Deus O final do limbo é uma bosta Ah, não é O jogo é maravilhoso O jogo é maravilhoso Maravilhoso É muito bom aquele jogo Esse é o tipo de spoiler No mesmo naipe que você falar que o Walter White é um cuzão É, o Walter White é um cuzão Enfim E esse gato faz o que? Ele explode E esse porco? Ah, não, a tingole Ih, os aeroporcos ali Segundo a galera da Reload É um porco vaca Meio morcego Bom, ele tem teta Tem o nariz em forma de coração Ele tá vindo pro meu lado Nossa senhora Ele tem um espinho na bunda Ele tá me seguindo Peguei aqui Eu já me fudei Eu ia pra baixo Bom, tem tiro vindo aqui Pula Ah, eu tinha que pular de novo Sacou? Double jump Você tem que pular o tiro É mais seguro Vai lá Bom, menino Esperar que ele vai embora Não Ele tá devagar Eita Tá embaçado Olha o tempo, cara Meu tempo é excelente Puta que pariu Eu acho que eu peguei tudo, né? Quatro cristais Olha onde tem o bicho Caraca O foda é isso, cara Você senta no planeta Você não sabe o que é pra frente O que é pra trás Até você testar Eu gosto desse ambiente Desse ambiente lúdico do jogo Essa coisa Desse bicho meio estranho Você falou É verdade Totalmente Lembra muito Worms, cara Acho que é o cenário O cenário é total Worms Vamos ver o que ele vai falar Essa jogada de cabelo dele é demais Ah, tá vendo? Aí, ó Explorem tudo Inclusive, pessoas Esse jogo É da Como você falou Da Reload Game Studio É a mesma empresa Que a gente mostrou lá no XMA Que fez o Get Over Here Eu tô muito ansioso Pra jogar também, cara Eu vou pra baixo primeiro É, tem uma coisa Mas ali você não pode relar Se você congela Ah, é É só de relar ali Ah, mas aqui, ó Tem que ter o gatinho O gato você não pode Ficar muito tempo nele Só te come Inclusive, depois Você podia ficar no gato Pra mostrar o que acontece com ele Tá bom Ah, não Deixa eu dar o Checkpoint primeiro Tá Oxe Por que eu não pego Ah, tá Preciso pegar o rosa primeiro Bicho, esse aqui é o último Nossa, é verdade Isso é legal Tem fase que não é linear Você tem que ir lá na frente Pegar o primeiro cristal Pra depois voltar E pegar o segundo Caraca, esse baiacu aí Tem um tempo muito rápido, cara Ah, é Você não vai poder pegar ele Ah, não Ah, não pôde Mas eu posso pegar isso aqui, ó Ah, isso sim Ah, agora eu morri Não, não morri Deixa eu ver pra onde vai isso aqui, né Eu tô me despirocando ali Eu vou falar Olha, teu sanduíche Eu percebi uma coisa Os planetas quadrados São comida Sempre É mesmo? Batatinha Bolacha Na dúvida Calma, faz o seguinte Pulando de cima e volta Vamos contar quantas vezes ele pulsa Uma, duas Duas vezes Ele pulsa duas e estoura Uma, duas Na dúvida Se você não sabe pra que lado você vai Você volta Sim É um jogo que tem que ter um pouco de paciência Eu lembro que lá na XMA a gente tava jogando Depois os desenvolvedores mostraram pra gente a última fase do jogo Nossa Meu Deus, cara É impossível E o legal também que eles falaram pra gente É que assim Teve Vários Várias pessoas desenvolvendo fases Então tinha fase que um cara É, tinha fase que um cara desenvolveu E tinha fase que o outro desenvolveu Daí eles trocavam a fase E o cara O desenvolvedor do jogo não sabia Passar a fase Isso é legal Tem quatro cristais Mas aonde eles estão? Você tem que ir explorando Tem que achar aí Caramba Eu sempre erro ao lado Aí, ó Essa é uma dica, hein O mesmo checkpoint Você pode usar várias vezes É Então você põe ele pra frente Catou alguma coisinha Volta Dá uma checada de novo Pra garantir E não tem limite de vida, né, Mostela? Ainda bem, né? É limite Olha o que eu falei, ó Quadrada é comida Essa é a fase dos lanches Você vê que o bolo tava voltando Aí eu peguei o checkpoint E ele parou de voltar Aí Outro check Esse é o primeiro O último Nossa, tem que ir acompanhando ele Olha, a primeira vez que a gente vê um cheesecake Como parte da fase E não o final dela Ah, droga É pro outro lado, Mostela Mas o pessoal que tá vendo jogar Não entende isso Quando você cai num planeta O que é pra frente e pra trás Pode ser de um lado ou do outro Ele troca O que é frente e o que é atrás Ah, o primeiro cristal Se eu fosse você Eu faltava pro checkpoint, cara Eu tô tentando Aí Cara, você tem que ficar na ponta do triângulo Calma Ai, que menino, menino Que programou isso Então o esquema é esse Só passa na ponta do triângulo Ih, tem o O aeropato ali O xixai nórkel Que é o xixai desnórkel Ih, cara O que essa nuvem faz? Boa coisa não é, cara Eu não sei Mas eu sei que eu tô sem um cristal Será que você tem que rodar o planeta Até o cristal vir pra você? Não Ah, você tem que desviar da gota, eu acho Oh, menino Eu preciso achar Eu preciso achar o outro O verde primeiro, né O verde Vamos ver se ele tá pra cá Por que que tem uma plaquinha aí? Ah, meu Deus Tem até o porco do inferno ali Aqui, ó Ó, tá vendo? É o porco Cuidado que vai vir um tiro em você, hein O primeiro cristal O terceiro cristal Tá antes do segundo É muito legal isso Não, e o último tá lá no começo E parando pra pensar Se o jogo fosse linear Não ia ter graça Porque você decora A sequência de planeta já era, né Sim Tudo bem, aqui você vai decorar também Mas primeiro você vai ter que sambar Que nem um idiota Ah, cara, aí eu não vou decorar Se eu passar duas fases depois dessa Eu já não lembro mais dessa Sentei a cara no rabo do pato ali Sentei a cara no rabo do pato Mas tem que passar rapidinho Isso Agora eu já posso voltar? Ah, não, tem que pegar um bolo aí Acho que tá lá em cima, hein Pelo que eu vi Você tem que vir pra cá e pra cima Tem coisa pra lá Tem que achar o checkpoint Olha lá, ó Tem um aqui Se você aproveitava aí Fora que esse sapo Que tá mostrando a língua É o sapo azul, cara Ele é tipo Ele é de Deus Ele é bichinho sagrado Lembra, acho que era Havaiana de pé Havaiana de... Como que chama? Havaiana de pau Havaiana de pau Que tinha o sapo azul Acho que era Sapo boi Sei lá o que que era Essa porra É o sapo boi ali, ó Tem chifre? Você pode ser ousado, tá vendo? O legal é que o jogo Cara, o jogo tem várias diferenças, né? Tem o sapo boi ali O cara ali é o Sheshire Então, isso aqui é mais ou menos Como se o Lewis Carroll Tivesse feito o script do Worms, né? Sabe quem lembra bastante Lewis Carroll mesmo? Lewis Carroll pra você Que não sabe quem é Alice no País das Maravilhas Ok, a gente vai explorar a teoria Falando que Alice é tudo uma viagem e tal Sabe quem aqui O escritor mesmo Lewis Carroll Foi acusado de pedofilia, né? Mas isso é outra história Esse é detalhe, né? A Alice existia Era uma menininha Que ele contava umas historinhas lá Ele era o Michael Jackson dela Então Mais ou menos isso Uh, quase, hein? Ah, agora passou Então, se liga Quando você cai em cima do planeta Vou morrer Uh Tá ali em cima, Mostela Calma, calma É ali em cima? É Quando você cai em cima do planeta Ele não inverte o controle Quando você cai embaixo Ele inverte o controle Será? É Ou é cada planeta que tem a sua própria órbita? Bom, não sei Aqui eu tô caindo em cima O controle tá vindo normal É... Ó, cair aqui Tá vendo sempre pro mesmo lado Aqui inverteu Uh Uh, uh, uh Não sei Posso estar falando besteira Mas... É isso aí Caramba Ó, vou mostrar mais uma fase, hein? Tá começando a ficar difícil, cara Vamos, vamos, vamos Tá começando a ficar difícil Bem que podia ter um boss aqui, né? Onde é que o mano vai falar aí? Quer? Já deu a dica, né? Que a fase vai ser facinho Se você tiver preso numa fase Tá Opa É... Já começa os... 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 Os aerogatos aí Aerogatos Você viu a plataforma passando ali embaixo, né? Então, na verdade... Ah, bom Ele atira resto, pelo menos Mas sabe o que vai acontecer? O quê? Tem que ir até o final Porque vai ter algum bolinho aqui nos cantos Ah Não é se eu vi, hein? Hum... Deixa eu só ir até aqui pra confirmar, hein? Ó o bolinho aqui na esquerda Quer ver? Quer ver? Ó o que eu tô falando Ó o que eu tô falando Quer ver? Não tem Não deu Aquele momento que você engole a piada interna Ô, meu Deus Ah Ah Ah, sabe bem que não ia dar certo Cara, que agonia, velho É que quando você tá ensinando os outros dirigir Você fica pisando na soalha O outro lado Ah, mas eu sou muito habilidoso, cara Você é ninja, hein, mano Você precisa de fazer mais difícil Ó, tá vendo como foi bom treinar Pra pular no meinho deles? Pois é Tá vendo? Foi bom treinar Que chupada, cara Ah, era o outro lado, meu Deus Tá, vamos lá, vamos lá E agora? Em cima Ah, que bom Sabe o que é mais engraçado? Vou até parar um momentinho pra fazer isso O quê? Olha a cara do gato Ele fica O tempo todo, ó Ah, cacete O cara para ver o gameplay pra isso, velho Vai, Bull Vai, Bull Vai, Bull Ah É a última fase Última fase do primeiro planeta Vão sempre na pontinha? Então, né Aí vem aquela velha pergunta Aí Você prefere um solzinho batendo de leve ou uma chuvinha por cima? Pariu Ah, Fê, mano Ficando pentelhando o bagulho já Ah, detalhe que eu peguei o terceiro bolo Very nice Eu não sei se os outros bolos vão estar pra frente ou se eu perdi o bolo mesmo Você perdeu o bolo Não, não perdi não, Mustela Ele tá fazendo sacanagem Ele conta o último primeiro Porque ali pra cima não tinha bolo, cara Impossível Nossa, meu Deus Ai, meu Deus Ai Cara Isso é o que eu chamo de tomar no Zó, hein Mas é uma cupicada bonita, né Cupicada Olha Você viu o que eu fiz? Caralho Eu fiz os tiros se baterem, cara Você é a Daiane Bull Santos Nossa, não Não sou Aqui, o pão da Negreço Aê Nossa, por cima Opa Opa O que eu falei? Que era sacanagem Olha como ele tá ousado Ah, cara Olha como ele tá malemolente Aqui é profissional dos Cool Cheesecake Cat com o Rad Vocês entenderam, né Caralho Eu vou pular e ele vai virar Aí, ó Pum, pum 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 Caralho Tu esperou Na hora que ele era pra ele voltar, cara Ele não voltou Pum, pum Pum, pum Pum, pum Comeu Pum, pum Pum, pum O problema é que ele tem que ficar pulando Ih, ficou o bolo pra trás 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 Eita, cara Ficou o bolo pra trás Ih, ficou o bolo pra trás E agora? E agora? Ih, ficou o bolo pra trás E agora? A gente tem sempre aquele benefício O do corte Exatamente Não, mas peraí Deixa eu passar a fase Depois eu vou voltar e pegar esse bolo Ó, que gatinho feliz O que que tiver aqui em cima o bolo? Esperança é a última que morre, né? É tipo o Crash Que no final da fase tem um negocinho Ah, não Mas peraí Faltou um bolo, cara Um bolo Não pode faltar um bolo Não pode A gente não vai passar esse planeta pegando tudo Menos esse último bolo, né? Olha lá Ah, já abriu a pizza Ah, não Peraí, peraí Vocês já sabem, né? É nóis Aê, Mostela O que que eu falei? Eu não falei que esse planeta andando tinha coisa no canto? Ah, tá vendo? Tá vendo? Não falei? Uma coisa que eu não sabia Você não me ouve quando eu digo pra você me ouvir? Caraca Eu não ouço a maior e a maior das vezes, cara Não só você, como tudo Caralho Nossa, eu acabei de ver um negócio ali Eu vou te dar um tapa, cara O que? Vai Vai Tá Olha onde tá o bolo Ah, o que que eu falei? O que que eu falei? Falei, tem coisa no canto Você é muito verde, cara Tem coisa no canto Pula, 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 pula Ah, não dá Antes da gente cortar pro final da fase Ah Sabe uma coisa que eu não tinha percebido? O que? Os dois bolos que a gente já catou Não precisa catar de novo Eles voltam, verdade Tá no começo da fase Já voltei com dois bolos Isso é interessante Gente, moleque Agora corta, pelo amor de Deus Oi, voltamos, voltamos Agora sim Ai, bonitinho Tá vendo? Aqui é PKN, cara Aqui é 100% no bagulho Deixa as moedinhas pra trás Deixa os bolinhos pra trás Pega mais ou menos Aqui é 100% ou não é nada Tá pensando o que? Muito bem, terminamos o primeiro mundo Mostra lá Mostra lá Mostra lá Mas pera aí, fase 7 Tudo com 3 bolos, hein? Tudo bonitinho Agora a gente faz assim, né? Tem bolo, tem ovo E Mocella, enquanto a gente se despede Por favor Enquanto a gente se despede Vai jogando uma fase aí da pizza Pra ver como que é Ó Mudou o cenário, hein? Já mudou a pegada Cês tão vendo? Enfim Encontre-me no meio do caminho Chama fase Então faz uma coisa Vai fazendo as honras aí Porque eu não vou conseguir falar E jogar isso aqui não Tá bom Pessoas Esse é o primeiro jogo Que a gente tá fazendo Nossa série de indie Então agora semanalmente É, eu achei que você fosse cair no nada Semanalmente Vocês vão ver um jogo indie aqui Quem tem sugestão de jogo Seja na Steam Seja gratuito ou não Vai falando aí pra gente Se você é desenvolvedor Por favor Nos envia o jogo Que a gente vai fazer Tá em beta Tá em pré-alpha Tá em Asc 2 Envia aí, mano Melhor ainda Inclusive Vocês pessoas Que assistiram o vídeo do XMA E viram coisa bacana lá Essas coisas bacanas Vão vir pra cá Pode ter certeza Já tem Já tá preparando Vários daqueles joguinhos Que vocês viram lá Pois é Tem uma dica de jogo Desenvolveu um jogo Conhece alguém que desenvolveu o jogo Passa pra gente Que a gente faz aqui Um por semana E o esquema é Este jogo aqui Cheesecake Cool Conrad Que você tá vendo Essa maravilhazinha aqui Lembrando que vai sair Na Steam dia 9 Exatamente Sai na Steam dia 9 Portanto Daqui a 2 dias Vai lá e compra, mano Vocês gastam 75 pau Num DLC de COD Só porque o cachorro Fica branco E verificar marrom Então porra, mano Vai lá e suporta O mercado brasileiro, né Cara, esse jogo é Extremamente viciante Você não quer passar E é o tipo de jogo Quanto mais difícil Mais viciante Você não fica frustrado Você não quer parar Você quer continuar E conseguir E aí, ó Se pá Qualquer hora A gente faz um multiplayer Muito louco dele aqui Pra vocês verem Como é que é Insano o bagulho Não, demais Demais É o tipo de jogo Que você não consegue Passar sem pegar tudo Cara, de boa Não, não Eu sei se a gente é doente Por causa disso Mas não dá Não dá Dá pra você passar Sem pegar tudo Mas qual é a graça É, pô De pegar os quiseres Na loja Isso eu achei demais Eee Eee Calma, Moistela Você pode parar um minuto Por favor Eee Você pode parar um minutinho Por favor Pode dormir, cara Até morri Enfim, é isso aí E aí, os outros personagens Fazer alguma coisa também Eu sou um dos outros Tá bom, tá bom Enfim Pessoas Se você gostou do jogo Quer incentivar a gente Fazer essa série de Indies Se você gosta de Indies Deixa aquele joinha pra gente Compartilha no Facebook Marca aquele amigo Que vai gostar do jogo Que gosta de Indies Que não pode ver um joguinho Por 1,99 Que vai sair correndo Comprar Que ele vai comprar Esse daqui com certeza E Ó, não peguei nada ainda Ah, pissaroc Ficou lá pra trás E Lembrando, hein Lembrando, hein Não é só desenvolvedoras Assim, como é que eu posso dizer? Que desenvolvem Desenvolvedoras mais desenvolvidas Desenvolvedoras mais desenvolvidas É, só com gamer gordo Se você Se você é um desenvolvedor Assim, autônomo Tá ligado? Tu tá fazendo teu joguinho lá Quer que a gente dá uma olhada? Manda também, véi É Ó, aqui não tem segredo O jogo é divertido A gente faz vídeo Exatamente Fechou, fechando É isso aí, então? Isso aí, seu mostrela Semana que vem tem mais indie É, nóis Beijinhos, musterídeos Fui Falou É muito legal isso, cara Você não precisa nem andar Fica parado aí Vamos cair o dia inteiro, vai Vamos tecalar os maus Faz um mal Aperdi o tempo Tô sem metrônomo de gato Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau